O Dia Mundial do Consumidor é 15 de março. A data surgiu em homenagem ao dia 15 de março de 1962, quando o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, se dirigiu ao Congresso, declarando que os consumidores são um grupo importante e precisavam ter os seus direitos registrados. Kennedy pediu que tudo fosse organizado formalmente. Anos depois, em 1983, a ONU reconheceu pela Assembleia Geral uma data mundial para o consumidor, dando foco em seus direitos e informando a população. A data é uma importante oportunidade para promover mundialmente os direitos e os interesses do consumidor. Na opinião dos consumidores, será que esses direitos são respeitados? Eu acho que sim, porque as lojas que eu compro, que eu já fui, eu sempre converso e as pessoas aceitam. Se você não gostar, você pode me trocar. Eu acho que é válido, eu acho que aceito sim. É respeitado? É respeitado sim. Está difícil, né? É. Está bastante difícil. Você acha que as lojas não cumprem totalmente o direito, não? Não, as lojas cumprem o direito. É que agora, nesse momento, as lojas não estão achando saída para cumprir tanta coisa, né? Está difícil para o comércio, né? E os bancos, você acha que eles respeitam esses direitos dos consumidores? O banco nunca respeitou, né? Na verdade, não. Para mim, não. Sim. Porque tudo para, o banco não para, o supermercado não para, o supermercado vende roupa, assim como a loja que vende, e a loja fecha e o supermercado está aberto. Sim. Eu acho que a regra tem que ser para todos, né? Para um só, não dá, né? Para alguns, quer dizer, né? Eu só acho assim que a gente, como consumidor, não tem estacionamento. A gente tem que rodar muito e não acha lugar para estacionar. Mas eu gosto do comércio daqui. Mas você acha que é respeitado o direito do consumidor? Sim. As lojas respeitam? Sim. Todas as lojas que eu fui têm respeitado. Conheça alguns dos principais direitos do consumidor. Número 1, informação. Todo produto deve trazer informações claras sobre sua qualidade, peso, composição, preço, riscos que apresenta e sobre o modo de utilizá-lo. Antes de contratar um serviço, você tem direito a todas as informações que precisar. Número 2, proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. O consumidor tem o direito de exigir que tudo que for anunciado seja cumprido. Se o que foi prometido no anúncio não for cumprido, o consumidor tem o direito de cancelar o contrato e receber a devolução da quantia que havia pago. A publicidade enganosa e abusiva são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. São consideradas crime de acordo com o artigo 67. 3, indenização. Quando for prejudicado, o consumidor tem o direito de ser indenizado por quem lhe vendeu o produto ou quem prestou o serviço, inclusive por danos morais. Número 4, acesso à justiça. O consumidor que tiver os seus direitos violados pode recorrer à justiça e pedir ao juiz que determine ao fornecedor que eles sejam respeitados. Número 5, qualidade nos serviços públicos. Existem normas no Código de Defesa do Consumidor que asseguram a prestação dos serviços públicos de qualidade, assim como o bom atendimento do consumidor pelos órgãos públicos ou empresas concessionadas desses serviços. Existem normas no Código de Defesa do Consumidor que asseguram a prestação dos serviços públicos.